Vou aproveitar que o Silvio te mandou uma mensagem e eu vou fazer uma pergunta que envolve muito Silvio porque é um tema que toda hora vem aqui e o Diogo sempre fala uma parada e eu quero ouvir agora de você, porque é o cara que pode falar. É uma coisa que você sempre fala, só que tem o motivo, a razão, tem o motivo por trás, o negócio do Silvio. Ah, isso é legal, isso é legal. O Silvio é um cara que fala bastante, se pronuncia muito, né, aparece bastante em rede social, ele é um cara muito midiático e é um cara que ele se comunica bastante, se comunica muito bem, tem vários projetos, tem essa questão do aprendizado, tem um projeto dele, tem um projeto da Cade e aí sempre se levanta esse questionamento, porra, o técnico, um treinador, um coach, ele tem que ser tão exposto assim, ele tem que ficar de cara o tempo inteiro, ele tem que ser a cara da organização, quando veio o dinheiro aqui, por exemplo, eu até concordei que, tipo assim, é a minha opinião humilde que eu não sou o cara que eu curto a ideia de um time ter o coach como a grande referência, mas eu entendo a escolha de quem faz, não é a minha escolha prioritária, não acho que é a melhor coisa do mundo, mas eu super entendo, e aí sempre que a gente fala isso, sempre que a comunidade fala isso, o Diogo vem muito e fala, pô, tem um grande motivo, o Seuss é assim, tem um plano, agora que você tá aqui, tipo, o que é que você acha disso? O que é que você acha do Seuss ser essa figura central, do Seuss ser o cara que é muito forte na Cade, dele se expor tanto assim, você gosta, você não gosta, qual é o efeito disso, qual é a consequência, qual é a causa? Fala pra nós. Ó, a primeira resposta é, se a gente não gostasse, se ele tava demitido. Perfeito, ok. Então, beleza. Eu acho que, cara, eu acho que assim, o mais importante, eu acho que não tem jeito certo, não tem jeito errado, mas eu diria pra você que o mais importante é a gente ser, a organização ter um comportamento honesto. O que que eu tô falando de honesto? Pô, não adianta o treinador ir lá, por exemplo, pra rede social, falar que ele manda, que ele faz tudo, se durante todos os treinos, o CEO, o dono do time, tá sentado atrás e tá medendo o bedelho e o cara é prata dois. Então, tipo assim, ó, não faz sentido isso acontecer. Tá bom. Não tô falando que isso acontece, não, tá? Mas eu tô falando que, nesse caso, não faz sentido a gente ter um técnico que fala que é tudo. Agora, no nosso caso, o nosso alinhamento, o nosso direcionamento, todas as coisas que a gente decide junto, é de fato decidida junto. E eu acho que é uma coisa que talvez seja um pouco diferente no Brasil, é que o CEO, ele tem, quando a gente fala de treinador, quando a gente usa a palavra coach, a gente tá, a gente lembra muito de técnico. Sim. Né, mas a gente tá com a figura do técnico, o cara que faz o draft, o cara que escolhe como vai treinar na semana, mas eu acho que isso é uma parte do trabalho do treinador. Eu acho que o treinador, ele é de fato o cara que, ele controla o grupo e ele tem que controlar o projeto. É, pra mim, o head coach do LoL é, na minha visão ideal, que não acontece porque a gente não tem tanta gente, é o head coach da NFL. Ele é o coordenador de... Mas eu acho que é isso que tem na cage. E aí, eu acho que... Sim. E aí, eu... Não, isso é o que tem na cage. Não, eu acho. É isso. E eu acho que, tipo assim, ó... Por que a gente não tem tantos coaches assim no Brasil? Provavelmente porque todos são ruins. Porque se você... Os treinadores que... Não, é ruim mesmo. É, mas eles treinam a sampaio. Eu também sou o adepto deles, mas explica ruim no quê? Não, é ruim... É ruim não saber fazer o que tem que fazer. O que é saber fazer o que tem que fazer? Não é. Não sabe de técnica, não sabe da técnica do LoL, não sabe gerenciar pessoas, não sabe gerenciar elenco. Não é multitalento. Não sabe, por exemplo, entender que existe limites de budget e não entende como negocia salário. Por exemplo, um treinador que ele não faz nada disso, a organização monta o elenco, a organização negocia compra e venda de jogador, cara, ele é um fantoche. Se ele quer ser assim, tá tudo bem. Acho que cada um ser a mesma pessoa. Mas se a gente for olhar, por exemplo, pra todos os esportes, tá? Eu não tô falando de esportes. Se a gente for olhar pra todos os esportes onde existem grandes times, você consegue pensar, um, que você não sabe o treinador? Não, não tem condições. Porque todo grande time começa com um bom treinador. Sim, sim. Então quando você olha pro futebol, quando você olha pro basquete, quando você olha pro NFL, então eu acho que o papel que a gente tem com o CIO, eu acho que ele é um papel normal, quando a gente tá falando de esportes, mas eu acho que é um papel que talvez ele seja novo pro mercado de League of Legends brasileiro. Né? Então, por exemplo, dentro do... Dentro da Cade, eu acho que... Eu acho, não. O CIO, por exemplo, ele participa ativamente em negociação de jogador, em compra de jogador, em venda de jogador, na negociação do contrato do jogador. Nisso tudo eu acho que é o que é essencial. Na negociação... Não, não. Não, não. É o essencial. No organograma... No organograma de esportes, então, por exemplo, quem é o ponto de contato, onde que fica o psicólogo, o psicólogo fala com quem, o analista responde pra quem. Tudo isso é decidido, eles fazem parte da decisão. Não é uma coisa que eu tô sentado na minha cadeira e eu falo, nossa, olha só, vou inventar tal coisa. Não, não é isso. E aí, quando a gente tem, por exemplo, decisões que elas precisam ser da empresa por diversos motivos, jamais vai existir um momento dentro da Cade que eu chegue pra alguém, ou que alguém da Cade chegue, por exemplo, pra um treinador de um time, ou chegue pro CIO e pro Joko. Eu falo pro CIO e pro Joko porque eles são um pouco além de treinadores, né? E falar, tipo assim, olha, a gente vai tomar atitude, a gente vai precisar tomar uma atitude, essa é a atitude. Não, a gente vai chegar e falar assim, cara, olha só, tem essa situação, esses aqui são os motivos, a gente acredita que essa vai ter que ser a única, essa aqui é o melhor caminho pra empresa, por isso, por isso, por isso. Qual é a sua visão por isso? Normalmente, a gente consegue trazer essa pessoa on-board. Essa pessoa, a gente consegue trazer ela pro nosso lado. Não significa que necessariamente a gente tá, tipo assim, ó, pô, eu quero te convencer a todos os custos, mas é porque a gente abre informações suficientes pra pessoas entenderem o que a gente tá pensando. Porque uma coisa é eu querer te convencer de algo e eu te dou 20% da informação. Talvez eu consiga te convencer. Mas se eu te der 100% da informação, eu te compartilhar tudo que eu sei, tudo que eu acho que pode ser um problema, tudo que eu acho que pode ser uma solução, e como cada coisa impacta, muito provavelmente a gente vai chegar na mesma resposta. Ou se a gente não chegar na mesma resposta que eu tinha, a gente vai chegar numa nova resposta, mas é a resposta que a gente chega junto, né? Entendeu? Então, por exemplo, acho que o papel que o SEAL tem é muito por causa disso. Acho que é porque dentro da Cade a gente opera de uma maneira muito diferente dos outros times. E pra mim, essa maneira que você tá descrevendo é a perfeição. Sei lá, não tinha escutado nenhum time aqui no Brasil. Porque essa é a operação do esporte que eu mais gosto, que é a NFL. Então, assim, é muito assim. Você vai pegar o Bill Belichick, você vai pegar, sei lá, qualquer treinador da NFL, ele tem essa compartimentalização de gerenciar tudo. Só que aí, o meu questionamento é... Da porta pra dentro, pra mim, você tá me descrevendo o esquema perfeito. O questionamento é da porta pra fora. É de falar... Você não vai ver esses grandes treinadores, o Andy Reeves, sabe, indo no Twitter e falando pra caralho. Não tô dizendo que é errado. Só quero saber a interpretação de vocês sobre isso, tá ligado? Porque essa galera toda faz esse trabalho incrível de gerenciamento, de compartilhar as coisas, de aprimorar, que é uma coisa que não acontece aqui no Brasil. E eu tô ouvindo pela primeira vez agora que me deixa muito feliz. Só que o da porta pra fora é o que se comenta. É ele falar, ele chamar atenção. Essa parte também é uma estratégia, por exemplo, pra Cade? Cara, eu acho que no final das contas, assim, se a gente quer ter a torcida do nosso lado, se a gente quer ter a comunidade do nosso lado, eu acho que é normal a gente cada vez dar mais transparência. Eu acho que talvez o embate que aconteça, e assim, a gente acerta toda hora, eu acho que a gente não acerta toda hora, eu acho que a gente acerta mais do que erra. Mas eu acho que a gente precisa compartilhar as coisas. Porque, por exemplo, vamos olhar pro futebol, tá? Você tem aquele jogador que tá num time e ele ganha um salário, sei lá, no Brasil. Três, quatro, dois e meio, três milhões de reais. É muito dinheiro por mês. É muito dinheiro. No Brasil. E aí você tem duas opções. O cara só faz... Pode falar? Pode merda. Puta que pariu. O cara só faz merda. Aí tem duas coisas. O treinador chega pra torcida e fala, então, ó, eu não escalei ele porque no final das contas não era o esquema tático. Cara, a torcida vai chegar e vai falar, tipo assim, olha, ele é... Esse treinador só é burro. E aí você tá defendendo o jogador. Mas você também tem a opção em falar, tipo assim, ó, jogador, vamos lá. Ou você entra no eixo ou eu não vou conseguir mais te defender. Sim. E aí ele joga e aí ele ser transparente. O relacionamento que a gente quer ter com a torcida é ser muito mais o transparente. Perfeito. Então hoje, quando a gente olha, por exemplo, talvez um baita exemplo que a gente possa olhar pra isso é o Guardiola. Ele é o exemplo, eu acho. Todo time que ele passou, ele é extremamente vitorioso, ele sempre teve grandes jogadores com ele, mas mesmo ele tendo, por exemplo, treinado jogadores incríveis, você sempre vai lembrar dele. Significa que a gente tá tentando ir pelo mesmo caminho? Não. Mas significa que eu acho que existe uma grande diferença onde a gente, de forma alguma, a gente vai querer passar uma informação que ela não seja. A gente gosta de explicar os nossos motivos, porque eu acho que isso torna as pessoas mais fáceis de entender. E a gente também não acredita que passar os motivos torna, de qualquer forma, pode ser um ponto fraco pra Cade. Acho que não, acho que é só positivo. Isso significa que a gente passa tudo 100%? Não. Mas significa que entre todas as coisas que a gente, todas as coisas que acontecem, a gente faz um filtro e a gente fala aquelas que a gente acredita que precisam ser faladas. Isso significa que eu tô falando aqui tipo assim, pô, tudo que o Silvio já falou, tudo que todas as pessoas falaram, é... deveria ter sido falado? Não, foi o que eu falei. Existem momentos que a gente erra? Existem momentos que a gente erra. Mas eu acho que quando a gente pega na média, a gente acerta muito mais do que erra e eu acho que a gente vai continuar sendo dessa maneira. Por quê? Porque as pessoas, seja um treinador, jogador, falar quando ganha é muito fácil. Muito, muito fácil. E aí eu acho que isso é uma coisa que acontece. As pessoas ficam quietinhas, e quando ganha, nossa, é um caminhão de falar merda. Mas por assim, se você fala sempre, o relacionamento já é diferente. porque se eu ganhei, eu posso falar qualquer coisa pra você que vai ser verdade. Pô, eu ganhei. Sim, sim. Então, tipo assim, qualquer coisa que eu falar pra você que eu fiz, tá certo. Porque simplesmente, qual que é o mais importante? Ganhar. Ganhar. Então, eu acho que assim, o nosso posicionamento, ele passa pelo Silvio ser na cara simplesmente porque como a Cade quer gerir as coisas, a gente não poderia ter, por exemplo, um coach batata. A gente não poderia ter uma pessoa ali que tá só de corpo presente. a gente precisa de cérebro. E a atitude, né? E as pessoas inteligentes, elas têm a atitude. Elas gostam de falar. Elas não gostam de ser, tipo, de... Elas gostam de compartilhar o porquê que elas estão pensando. Então, eu acho que é muito por isso. Eu acho que não tem problema nenhum. Entendi. Lógico que... Diga lá. Isso, disclaimer também. Existe um limite do que a organização é responsável do que a pessoa fala. Porra, totalmente, né? Existe o que ele tá falando. Ele deu uma perspectiva da organização Cade. Mas o Cio, ele tem os próprios motivos, os próprios objetivos dele de vida. E isso aí vai regular também o quanto que ele vai falar mais ou menos em mídia social. A grande... A grande questão pra mim, e que é o que você perguntou, é que pra mim, tudo que o Cio fez, até as falas, abre muitas aspas, ruins, elas acabam indiretamente beneficiando aqui. Porque, de novo, a diferença... Você me responde, Vex. A diferença de relação com o público de 2023, 2024, pela existência dele, e dele tá falando com a torcida. É brutal, não? Não, é gritante. Acho que é tão gritante ao ponto da gente... É... Eu não vejo um retrocesso. Eu não vejo a gente, por exemplo, repensando pro ano que vem, repensando pra 26. Mas eu acho que é o que o Diogo disse. Acho que, assim, não significa que tudo que é falado necessariamente é um acerto, mas significa que quando a gente pega na média, né, tem muito mais acertos do que erro. É que, se você... Se existe algo que você está ouvindo e você associa ao time, quem é ouvido existe. Então, por exemplo, quem falava... Quem era a figura que falava pela Cade 2023? 2023 era o Vex. Sim. Só que, assim, dentro da perspectiva do CEO, é legal ter um CEO ativo, mas, assim, tem muita coisa que ele não pode nem falar. Em certos pontos, até... A maioria, né? Sim, então, tem coisas que até não é bom que ele fique falando o tempo todo. Mas, um coach ou um jogador, sim. E, lógico, depende também da line-up. Porque essa line-up é uma line-up que não tinha um jogador que talvez seja o grande porta-voz também em 2024. Acho que o mais próximo desse jogador gostava mais de mídia era o Tukuli, mas longe de um porta-voz. Então, isso só aumenta a força que o CEO conseguia ter e que ajudava a Kate. De novo, quando eu falei lá no... Se você voltar no podcast do dinheiro, é que... Claro. Eu poderia bater boca com o dinheiro. Mas eu não vou fazer isso, porque não é o que a gente faz aqui. Eu... E também eu não entendi direito algumas coisas que ele falou depois que algumas coisas foram em coreano. Foi uma parada... Você olhou a tradução? É, então. Foi uma parada diferente. Mas, assim... O que ele falou na mesa, eu não senti... Você também, né, chefe? Não tinha maldade nenhuma no que ele falou. Até que na hora... A gente falou no off isso, né? A gente falou no programa que... É, que vai mais pra frente que a gente gravou, é verdade, é verdade. Então, assim... Eu não senti maldade na hora e eu, inclusive, falei que não me delonguei, mas as razões são essas. Eu acho que o sucesso da Kate está muito atrelado ao Sil. Se o Sil fosse uma pessoa silenciosa, com certeza, é ruim pra ele e é ruim pra Kate. Lógico, nem todo mundo acerta tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.